Eu sou Gabriele, Gabriele Ramuzarci, como toda Gabriele Gabi, Gabriela ou Gabriele. Muita gente me chama assim. Eu sou jornalista de impresso, sou do interior do Rio Grande do Sul, faço jornalismo de interior. Me formei faz uns três anos e estou aí, já passei por diferentes redações. E eu cheguei ao Realize, porque eu vi a Verônica lá na minha linha do Facebook, passei por ela e eu falei, poxa, essa menina não está conversando comigo, não é possível. Ela falou, ah, você está desestimulado? Estou. Eu respondendo assim, você não gosta, acha que está perdido, não está fazendo? Sim. Eu falei assim, peraí, eu não contei isso. E aí foi aquela loucura ali para se inscrever, né, ela colocou aquele time lá e eu falei, faço, não faço, faço. Ah, vou fazer. Sabia que eu não teria tempo, porque eu estou fazendo uma outra graduação agora, que é em letras e trabalho e coisa. Mas a gente tem que levar, né, junto. Eu pensei, ó, talvez saia alguma coisa daí, né. Principalmente quando se fala nesse protagonismo digital, às vezes a gente precisa de alguém que te dá esse sacode. E hoje, nesse encontro aqui, depois de ter passado por essas etapas do Realize, eu sinto que dá realmente esse sacode e ao mesmo tempo te puxa o tapete e diz assim, te puxa o tapete não, ao mesmo tempo te diz assim, ó, sinto muito, eu posso te ajudar até aqui, mas é contigo, né. Então eu achei o Realize realmente pelas redes sociais e foi uma maneira, assim, que chegou num ponto crucial, assim, da minha vida, que eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que essa menina aí pode me ajudar. Essa menina, como a gente diz, né. Essa pegada da Verônica de fazer algo pra nós, pra nossa comunidade jornalista, que nem ela mesma, ela já contou várias vezes, né, que ela viu que ninguém mais estava feliz, não dava nem pra tomar um chopp junto e dizer assim, ó, que tá massa a nossa vida de todo mundo. É muito bom, porque realmente a gente vê hoje, conversando com o pessoal aqui, na interação do grupo, networking, que falam tanto, e a gente sai da faculdade às vezes sem saber fazer, né, não se liga, né, é comunicador, mas ao mesmo tempo retraído, eu percebi que a Verônica consegue fazer essa diferença e atingir um público maior, que é o jornalista, mas não é o jornalista que se formou há três anos só, ou que tá saindo agora o foco, que é o jornalista que tá há anos na profissão e que tá aí, o curso ajuda a isso, né. A relação do conteúdo, ela chega a dar uma certa pressão, assim, porque é bastante conteúdo, quando você começa a assistir os vídeos, é uma forma prática, mas precisa ter bastante disciplina pra conseguir acompanhar tudo, porque realmente uma coisa vai encadeando a outra e aí você vai caminhando junto, junto com o programa, junto com o curso em si. E, por enquanto, a minha relação não tá bem como eu gostaria, mas por uma questão minha, eu acredito que o conteúdo tá ali, ele tá sendo dado, tem a questão extra do conteúdo que você consegue acompanhar, é muito bom. Eu gostei muito, gostei muito dessa interação que a gente tem pelo WhatsApp, Facebook, você vê, e você não se sente mais só, você vê que tem outras pessoas ali querendo também mudar e querem te ajudar a mudar naquilo ali, né, querem te ajudar no teu projeto, a tocar adiante. Eu acho que, e eu acho que o conteúdo em si te ajuda também a isso. Sabe que é uma coisa interessante que eu percebi, é que às vezes o Realize é feito pra jornalistas, mas eu acho que ele podia até ampliar, sabe? Porque eu vejo em casa, assim, tem uma irmã engenheira e às vezes quer ser protagonista em alguma coisa, e eu digo, não, peraí que eu ouvi uma dica que foi mais pra comunicação, mas cabe nisso aí também, porque o empreendedorismo e o protagonismo em si, ele é de todas as áreas, a gente tava ouvindo agora que quanto mais mesclar áreas, melhor, né, você vai ter. E eu acho que esse curso, sinceramente, ele não é só pra jornalistas, assim. Claro, ele é bem específico, tu se sente dentro dele, assim, ah, tá falando comigo a minha linguagem, mas ele ajuda, pode ajudar jornalistas de qualquer idade, de qualquer tempo de profissão, e principalmente, assim, ah, quem tá cansado, sabe? Cansado daquela rotina ali e quer fazer alguma coisa diferente, assim. Eu super indico, e o encontro aqui vindo do interior do Rio Grande do Sul, como eu brinquei com o pessoal, bah, era mais fácil eu ir pra Argentina ali do que encontrar vocês aqui, mas eu vim porque eu realmente achei que valia a pena, e olha, eu... Tive certeza, né, nesse tempo ainda vamos acabar, né, mas eu tive certeza, assim, é super indicado, muito certo, muito bom.